Olá galera, BelezaSynx aqui novamente com vocês e hoje trazendo para vocês mais um vídeo extra de Fortnite 4 e galera fazer a missão então aqui aleatória do Centro de Propagandas que é do Radialista né da Kirat Livre e tal deixa eu ver acho que eu posso pegar por aqui depois deixa eu ver que o mapa aqui tá meio tenso né pois para a direita então é uma missão a gente vai encontrar o Radialista da Kirat Livre não é o Scott Tyler não é uma pena já pensou já colocar as músicas do Forza Horizon para tocar aqui mas não né tudo bem pode ser as músicas indianas doidas aí essa propaganda aqui do pagamim lembra muito sei lá das Coreia do Norte Coreia do Norte tá ligado bom é acho que tá ali em cima lá deixa eu ver acho que não tem nenhum lugar para a gente chegar por com o carrinho tô na combilete aqui galera e caralho nossa tô com o maçarico aqui tá consertando o bagulho bom mas aquilo ali é nossa a seguir um pronúncio correndo atrás do que velho louco e a harmonia social a grandeza de Kirat Livre mas estão brigando entre eles ali velho que absurdo é esse deu treta galera deu treta quem comeu a loba de quem aí ai meu Deus vou cair no precipício bom a intenção não é cair né e sim subir 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 bom minha nossa quem colocou essa árvore aqui bom o objetivo é ali galera então eu tô num lugar bem perigoso né velho Toma Red Shota Toma Red Shota Caralho Toma Bom eu já tenho um monte de pele de lobo carne e isca e tudo mais Ah lobo tibetano é diferente vamos pegar né vai que eu precise aí depois ah tá agora eu tenho que ver como que eu vou subir ali velho caraca mano maluco escondiu tá ligado mas a gente vai libertar então a torre falar com esse maluco caralho fudeu esse galera olha os caras tem um cachorro dois cachorros aí foda né mano tem que matar o cachorrinho por causa desses caras aqui pegar minhas flechas de volta nossa que isso morteiro velho tá de zoa que tem isso aqui caraca mano olha só que foda velho parece que eu não esperava hein um cara ali oh caramba não queria disparar agora mas tudo bem vamos ver vamos ver nossa cara eu não acredito que tem morteiro aqui velho tá eu não consigo ir mais pra frente consigo vamos lá o cara não correu ali não mate nossa não mate era assim bom ninguém viu hein galera ninguém viu ninguém viu não tem como me acusar tá como que eu saio daqui isso aí perdi ponto de karma tá ligado foda mano mas tudo bem bom isso aí agora que funciona né mas pô não foi legal ter matado civil inocente só tem que arrumar um lugar um jeito de subir ali ó mas esse é barulho de avali velho bom por aqui de boa ih caralho quem aqui já me viu nossa tem um sniper ali velho tinha né tá tá deixa eu ver o estado nossa o bagulho parece tão perto mas tá tão longe no mapa também estranha né estranha né vamos lá então ai meu senhor mais lobo nossa tá vindo rápido demais ai meu deus não não é isso que eu quero ai não tenho ai não tenho granada não tenho molotov não tenho nada ai meu deus acho que agora que eu vou morrer ai meu deus cacete desespero hahaha agora alertou todos os inimigos ali tá ligado ai que droga hahaha mano toma trouxa o cara vai me dar uma cambalhota mano que imbecil cara aí tá pá tomando hahaha hahaha hardly any ai tá explodindo muito para não sei porque muito louco tá antes de falar com o maluquinho das proporo W dificuldade mano só passei perto velho não é para pegar fua que droga. Vamos parar na Ui para a gente ler ali. Tá, só vamos parar o negócio, depois a gente vai para a missão que está logo ali. Ok então. Bom, para quem está chegando agora de paraquedas, esses são os vídeos extras de Far Cry, onde eu trago a sua maioria, libertação das torres, invasão de posto avançado e algumas outras coisas em missões extras como essa que vou fazer daqui a pouco. Beleza? Baixa, Fih. Vamos cair. Vamos lá. Agora aqui. Agora a gente desce, né? Só que não. Tem que desativar o negócio primeiro, né? Já pensou, cara? Seria muita burrice, né? Não duvido nada que eu poderia fazer alguma coisa assim. Às vezes faia, né? Às vezes faia. Beleza, mais uma torre então liberta, galera. Autoconserto. Olha só, cara. Piscina aqui, velho. Ó, família do Raí que jogava no São Paulo, né? Tá, parei. Grátis no posto de troca aí, garoto. Depois a gente vai pegar essa arma e trocar a K47. Já tá aqui, já foi muito. Tá, tinha esse cartaz aqui. Vou descer aqui e usar tiroles. Tem cartaz lá. Ih, mano. Esquece. A gente vê isso aí. Droga, sério. Tiro não funciona, né? Ai, carai. Ai, porquinho. Droga, não tem o Mocotofi. Não dá pra destruir esse paranormal aí agora. Por que a gente tá fazendo isso? Por que, mano? Não tô fazendo nada. Ah, porque também meti bala aqui. Hahaha. Cala, carinha. Dá pra ver alguma coisa aqui? Um evento de karma. Vamos lá, então, ver do que se trata essa missão. É a razão pela qual vocês nunca, nunca devem comer rangum de caranguejo em Kirat. Aqui quem fala é Rabi Rei Hanna. Meus deuses! É o AJ Gali. Nossa! Gostaria de apertar sua mão. Andei de olho em você. Está fazendo um ótimo trabalho. Então você é o cara do rádio. Sim. Sou eu. A voz da rádio Kirat Libri. Rabi Rei Hanna! Olha, você luta com os punhos. Mas eu luto com as palavras. E você conhece o velho ditado. A pena é mais forte que a espada. Porque, tipo, no fim das contas, sou como um Rush Limbog com a alma e consciência. Além disso, quanto mais pessoas eu afasto do Pagan, menos gente você enfrentará. Nisso você tem razão. Ainda assim, só posso fazer algumas coisas daqui. Espalhe a verdade. Exponha os mentirosos. Mas alguém precisa fazer o trabalho sujo. E olha o Chutu. Quer dizer, o Chutu é sujo. Mas a gente não consegue sacanear as pessoas. As únicas armas que a gente usa são pistolas de água. E fala sério. É por isso que eu tenho esse programa de rádio. Você tem ombros largos e bíceps grandes para acabar com o mal. Você tem rasgado os cartazes de propaganda, o que é demais. Mas a estrutura de propaganda do Pagan está sofisticando suas operações. Os homens dele estão criando centros temporários de propaganda para divulgar falsas notícias. 24 horas por dia. Então, o que faremos? Tá vendo esse hardware? Fui eu mesmo que construí. Acha que o Chutu ajuda? Fala sério. Olhe pra ele. Ele tem dislexia do corpo e da mente. O cara não serve pra nada. Eu uso essas coisas para monitorar os canais de rádio do Exército Real. E consegui localizar um desses centros. E você quer que eu os tire da jogada? O coração e a mente, AJ. Coração e a mente. Não podemos deixar o Pagan contaminar a população com esses absurdos. E isso vai deter a propaganda? De jeito nenhum. Nem fudendo. Mas não se preocupe. Vou rastrear novos centros de propaganda sempre que eles aparecerem e passar os detalhes pra você. Em tempo, você deveria fazer o que faz de melhor. Destruir aqueles caras. Acabe com o primeiro centro. Ai, que merda. Preciso voltar. Ei, muito obrigado por vir. O Chutu foi fazer um chai. Chai, chai. Vai fazer um chai, Chutu. Sinto muito por não sermos um hotel de primeira. Mas tá com calor? Quer que liga o ar condicionado? Chutu, vê se conserta isso, hein? Desculpa por estar tão quente aqui. Parece que estamos em um forno. Parece a Baía de Guantanamo. Foi bom te conhecer. Ei, voltamos. Você está ouvindo a Rádio Quirate Livre com Rabi Rei Hanna. Recebemos algumas perguntas dos nossos ouvintes fiéis. Essa daqui foi enviada pela Janina, que escreveu pra gente e ela disse... Bom, então é isso, né? A missão extra aqui dele é destruir alguns centros de propag... Propaganda. Eita, pra eu lá. E... Bom, é... Droga. Isso aí eu vou poder... Mano, tem uma propaganda do lado dele e não destrói, véi. Que absurdo. Mas vamos lá então, galera. É... Destruir esse paranauê louco. Porra, eu mando... Nem, véi. E aí, Shur, beleza, mano? Ô, quem quer vender os paranauê pra mim, não? Não! 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 Não, velho! Ah, mano, não acredito! Mataram o Shur de Quirate. Ai, Jesus, e vou me matar também. Puta que pariu, mano! Caraca, mano! Que violência, cara! Puta, mano! Não, cara! Porra! Porra, velho! Caraca, mano! Os lobinhos desgraçados, velho! Nossa, ia recuperar minhas munições e tal e... Droga, velho! Que maldito, velho! Esse lobo desgraçado! Ixi, tigre de bengala, mano! Nossa! Bom, nosso objetivo tá... Nossa, longe pra caramba! Vai ter um pirocóptero aqui, mais ou menos perto. Ok. Logo ali. Caraca, mano! Coitado do tiozinho da vendinha, seu madruga de Quirate, cara! Puta que pariu! Eu não vendia só chapéu e roupas usadas. Vendia munição, arma e o cara é 4! Hehehe! Cara! Um baú debaixo da água aqui. Mano! Que triste, velho! Saco de arroz! Por que que tem um saco de arroz aqui? Vamos lá, então! O tiro foi sem querer. Lembrando que a gente não pode ir muito alto. Se não, já era. Vamos lá, então! O pirocóptero do espertobu de Ganga. Longe, né? Mas já já a gente chega lá. Bom? liftsiar, you были batする minha boca... quando확ical. Não agra muitas mãos... Mas já era. Segura! Minha Chatra. Loja Tareiaá Luz. Jato P worth aoireira do Campo . Esc�� Minha. Seiteu com o Tareia Pan O º, os ingredientescker Rússisb� Bud GB, Bom, galera, estamos quase lá, acho que daqui eu vou pular fora, vai funcionar nosso Wingsuit. Beleza, chegamos. Temos um bom lugar para vigiar aqui, olha só. Só são esses quatro. Primeiro a sofrer as consequências vai ser esse aqui, tá mais fácil, então, o que foi isso? Beleza, one shot, one kill. Mais um ali, olha só. Vou resistir, tinha que explodir aquilo, galera. Bom, mas eles nem sabem, né, cara? Nossa, não tem nem como eles me veem aqui, cara. Nossa, não acredito que eu enri um tiro. Foi detectado. Ué, se tirar era para ter pego. Nossa, estava indo bem até agora, né, galera? Eita, caralho. Morreu, mas falta esse aqui. Olha, baixou bem na hora, Tony, ó. Mano, tem alguma coisa errada, cara. Tenho certeza que acertei no crânio desse maluco. Vai ser que nem no templo lá, que as flechas não estavam passando por uma parede invisível lá, né? Vou pegar bem na cabeça e... Bom, agora não tem como, né? Descer agora. Bom, alguma coisa a gente precisa fazer com isso aqui, né? A gente vai pegar a munição, granada e tal. Será que tem que explodir tudo, tacar fogo? Essa parte aqui não, né? Essa aqui eu acho que tem que destruir também. Destruir tudo aqui. Ó, estourou na hora. Ah, tá. Que susto. Bom, essa daqui já era, né? Puta, que pariu, mano. Tô indo! Vocês viram o reforço que chegou, galera? Porra, não acredito, mano. Chegou tanta gente assim. Bom, eliminamos, né? Mas falta mais coisa aqui. Chegou mais... Vai chegar mais caro. Ué, aqui não tá faltando nada não, mano. Tem o segundo andar, né? Minha nossa, velho. Olha tanto. Caraca, os caras não querem que destrua isso aqui, né? Sem granada, sem porra nenhuma. Ó, a única coisa que eu tenho. É, mano, esses caras tão doidão. Foi tudo destruído, ainda falta coisa. Tá, é... Vamos ver, né? Tem que destruir esse Paranauê aqui também, hein? Mas sem bomba... Será que eu consigo, mano? Só no pipoco? Acho que funcionou, não. Cacete, e agora, hein? A gente vai vencer! Ah, não vai, não. Viu? Falei. Seguindo! Vai, rapa! Puta que pariu, não! Ó, peguei uma granada. Nossa, e agora, hein, mano? Grandão ali vai ser foda. Bom, mas no princípio eu vou... Peraí, não tenho nenhum C4? Tenho, mano. Olha só aqui, beleza? Ah, tem uma mina também. Hum, que lixo. Chegou nem perto de onde eu queria. Vem mais perto, cara, vem. Oh, noz! Hehehehe. Ó. Outro grandão, mano. Puta que pariu, hein? É, mano, os caras aqui tão querendo encher o saco mesmo, mas da onde que, porra, os caras nem tocaram alarme nem nada e veio tanto reforçozinho. Nem posto avançado vem tanto reforçozinho, cara. Com alarme, eu digo, né? Tô invencível! Tô invencível! Uhum, percebi. Ó! Não era isso que eu queria fazer, não. essa arma aqui não acredito velho olha aqui mano olha não quer atirar tá vendo morre desgrossa tá, acho que esses aqui são os carros que eu preciso destruir não tem nenhuma granada não tem a C4 bom, deixa eu ver se vai dar certo pronto deu um pouquinho mais de trabalho do que eu esperava mas tá aí, destruído primeiro centro de propaganda então, pagamim isso aí, cara tacão terror aqui agora o esquema é vazar tá, deixa eu ver esses lobos, mano olha só agora apareceu gambá aqui até o tigre porco é, isso aí, cara bom, galera então era isso que eu gostaria de ter trago pra vocês hoje trazido aí Far Cry 4 mais um vídeo extra extra então é isso aí, galera valeu até a próxima fui 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 tigre tigre Obrigado.